O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? A unção da sabedoria. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Sarah Conference 2021. Não fique de fora. Já é quinta, sexta e sábado. Amém? Estaremos aí nesse evento maravilhoso. E quem vai estar no Sarah Conference? Irmão, levanta a mão aí. Em nome de Jesus, você está também. Você quer ser sábio? Quem quer ter sabedoria de Deus aí? Irmão, então esteja no Sarah Conference. Amém? A unção da sabedoria vai ser derramada sobre nós. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, Jean? Você que está assistindo pelo YouTube ao vivo, o nosso culto, culto fé na campanha. Qual que é o nome da campanha? Hã? Viver a? Viver a plenitude do Senhor, querido. Deus tem plenitude para você. Seja bem-vindo. Que você possa compartilhar essa live, esse culto. Para pessoas que você sabe que precisam receber uma mensagem da parte de Deus. Fiquem conosco, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz porque estou vendo aqui irmãos que há algum tempo, né? Deram um sumiço, eu achei, que tinha sido arrebatado, né? Mas, como diz, quem é vivo sempre aparece, né? Calça, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Faz tanto tempo que, né? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nosso visitante. Marcão de Jesus, Cíntia, família linda, amada, querida. E o resto é de casa já, né? Uma Terezinha, glória a Deus. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Quem está pronto para receber a plenitude de Deus aí? Irmão. Está ou não está? Então diga assim, hoje, eu quero, eu preciso, receber a plenitude que vem dos céus. Abra a tua Bíblia, no livro do sacerdote e profeta Ezequiel 37. Glória a Deus, culto, fé, todas as terças-feiras, 20 horas, sempre uma palavra do céu para o nosso coração. Amém? Nessa campanha, para receber a plenitude de Deus. Sara, a nossa terra sempre tem uma palavra para o nosso coração, né, irmão? Então, toda terça-feira, irmão, não tem desculpa, irmão, é 20 horas, Carlos Eduardo Rezini, é isso? Vamos dar rua aqui? É isso? Andrade Rezini, você morou aqui, né, Marcão? Carlos Andrade Rezini, número 17, amém? Em nome de Jesus. Todos acharam Ezequiel 37? Sim ou não? Ô, Glória, eles montaram com Bíblia aí, hein? Isso aí. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, diga, no meio de um vale, cheio de ossos e me fez andar ao redor dele, diga, andar. Eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É uma pergunta. Deus está perguntando para o profeta Ezequiel, filho do homem, acaso é possível que esses ossos tenham vida novamente? Continua a leitura. Respondi, Senhor, tu sabes, diga, Deus sabe, todas as coisas. Disse-me Ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Terei, porei, tendões, diga, tendões. Bom, essa era a nossa terra. Porei tendões, diga. Vou dar mais uma oportunidade. Porei tendões. Aí sim, irmão, em nome de Jesus, ajuda o irmão Marcos aí. Amém? Sobre vós, farei crescer carne, diga, carne. Sobre vós, e sobre vós estenderei. Pele, diga, pele. Sabe a nossa terra, irmão? Pele, vai. Para ele da bela ouvir, vai. Pele. Para o inferno ouvir agora, pele. Ah, irmão, vocês estão, vocês vão chegar lá em nome de Jesus, amém? Furei pele, onde eu estou aqui, que agora eu me perdi. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, e ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobremodo, numeroso. Amém? Fecha os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos consagrar esse tempo, esse momento a Ti, nossas vidas no Teu altar, na Tua igreja. E sabemos que do Teu altar sempre tem uma palavra para os nossos corações de cura. Uma palavra de misericórdia, de perdão, de transformação de vida, Senhor. Por isso eu quero me colocar como um canal de bênção no Teu altar, Senhor. Eu peço perdão pelas minhas fraquezas, todos os pecados. Tem misericórdia de mim, como nós cantamos neste altar, como nós cantamos como igreja, Pai. Que diminua nós, cada dia mais. E Tu cresça neste lugar, sobre nossas vidas, Senhor. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos o nosso Espírito. Nós abrimos nossos ouvidos, Senhor, espirituais. Para receber a Tua mensagem, e viver, Pai, a plenitude que o Senhor tem, para cada um de nós, nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, sei lá, deste local, esta avenida, este bairro, esta cidade. Declara a cobertura do Teu sangue, Senhor. Eu amarro todo valente, toda distração, todo roubo do inferno. Declaro que não tem poder sobre nós. Nós estamos aqui, libertos, Pai. Prontos para receber do Teu Espírito, uma mensagem para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Dê um forte aplauso, Senhor. Irmão. Eu confesso, eu acho que eu nunca preguei, essa passagem. Eu nunca, eu já meditei muito, eu já orei muito, eu já li algumas vezes, em 25 anos. Mas, Deus tem uma plenitude para a igreja, amém? E lendo esse texto, essa semana foi muito forte, que Deus falou comigo. Eu falei, eu preciso dividir isso com a igreja. Então, eu te peço, fique ligado. Não perca um milímetro dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Deus tem inundado palavras de vida neste lugar, neste altar. Você que está acompanhando os cultos de terça, de Arena Jovem, culto de domingo, da família. Está maravilhoso, e nós temos vivido um novo tempo de avivamento, amém? E, para falar de plenitude, todos aqui falaram que querem plenitude, amém? Sabe o que é plenitude? Plenitude é ter todas as coisas, na medida certa, amém ou não amém? Na medida certa e transbordante. Isso é maravilhoso, amém? Glória a Deus por isso. E, quando eu comecei a ler essa mensagem, e a minha palavra, a Bíblia é bem marcada, a minha palavra, ela é bem, irmão, está uma bagunça santa aqui, em nome de Jesus. Porque eu sempre ensaiei, só que eu nunca tive a oportunidade de ministrar essa palavra. E, essa semana, eu falei, Senhor, é isso mesmo? E Deus falou, fala para o meu povo, que eu tenho um novo tempo. Amém? Eu confesso que eu estou tremendo. Eu estou tremendo, irmão. Porque grande é a responsabilidade de falar da... É melhor ouvir do que falar, né, irmão? Para isso, Deus deu duas orelhas, amém? Você tem que ouvir mais e falar menos, né? Amém? Eu estou aprendendo isso, em nome de Jesus. Mas, quando é para falar da palavra e do reino, eu vou falar. Amém? Você está preparado? Olha para o teu irmão antes aí. Olha para o olho dele, essa pessoa linda, maravilhosa. Cheia do Espírito Santo. Fala, você está preparado? Você está preparado? Então, vamos lá. Num período dramático, triste, onde o povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa do pecado que se instaurou e da contaminação. O que acontece? O povo foi levado, eu falei sobre isso domingo, reino do sul, com capital em Judá. Os dois reinos, Judá e, deu branco agora. Dois reinos do sul, dez ao norte. Você dividiu o reino? A Síria domina. Hã? A Síria domina o reino do norte, as dez tribos de Israel. São todos cativos e não acontece diferente no reino do sul, que a Babilônia vem, domina o mundo e o povo de Israel é escravizado, expulso da sua terra, templos queimados, cidade toda roubada, destruída. E o que acontece? Nesse período, de miséria, assolação, escravidão, de falta de identidade, de desobediência, Deus vê no coração do povo, um sentimento, digam, um sentimento. E esse sentimento que Deus vê no coração do povo, Deus levanta um homem, chamado Ezequiel, que era sacerdote e profeta, que ministrava ali para o povo e que via toda aquela condição miserável, que aquele povo naquela época estava vivendo, preso, cativo, escravo. E Deus mostra, pega Ezequiel, fala, Ezequiel, vamos dar uma volta, vamos dar um, vem comigo. E Deus leva Ezequiel em visão a um vale, diga um vale, de ossos, um cemitério irmão. Quem já foi no cemitério aqui? É ruim né? É um lugar que quase ninguém gosta, tem uns doidos aí que gostam de ir no cemitério, não gostam não irmão. Só que é um lugar que não podemos mais evitar, amém? E Deus pega na mão de Ezequiel, leva ele para o vale, e a Bíblia fala que ele começa a andar naquele vale, amém? Nós falamos aqui ó, Deus levou ele, e ele começou a andar. O vale tinha ossos, e a Bíblia fala, categoricamente, ossos sequíssimos. Lembra que eu falei que agora, nós estamos vendo a Bíblia agora, de uma maneira Marcão, espiritual tão forte, Deus tem nos dado uma unção, na palavra, que os detalhes tem saltado aos nossos olhos, não é igreja? Diga, ossos sequíssimos. O que significa isso irmão Marcos? Muito tempo havia morte naquele lugar, amém ou não amém? Geralmente como uma pessoa morre, eu não sei como que é aqui na ilha, em São Paulo são três anos para fazer exumação, é isso mais ou menos? De um corpo que foi cinco anos, mas qual que é o normal, alguém sabe? Em São Paulo está morrendo muita gente, então o povo está enterrando antes. É cinco? Eu lembro que foi três a quatro em São Paulo. E eu lembro que a pessoa, ela vai lá no cemitério, aí chama a família, vamos fazer exumação. E é difícil aquele momento. De você rever o teu ente querido, mas de uma forma que você jamais queria ver. E como eu falei, não tem como eu fugir disso. E aí eu lembro que, uma vez eu fui no cemitério, e a pessoa fala assim, eu falo, mas o que é isso aqui? Ela falou, é, está inteiro, por que está escrito inteiro? Porque a pessoa abriu, o coveiro abriu ali no tempo propício, que já poderia fazer uma exumação, tirar apenas os ossos, mas o corpo ainda não estava sequíssimo. E aí tinha que jogar uma pá de cal, não sei como é que é, algum produto lá, para ajudar na decomposição do corpo. A Bíblia fala que era um ossos sequíssimos, então há muito tempo, havia morte naquele lugar. E o que significa isso, irmão Marcos? Quando você lê, Ezequiel, esse livro profético, você vai ver que esse profeta, ele fala, sobre a situação espiritual do povo de Israel. Amém ou não amém? Quando ele começa a passear, ele fala, mas Deus, o que é isso Senhor? Agora, e Deus fala para ele assim, é o povo de Israel, morte, assolação, vazio, cheira mal, sem esperança, porque, não tem um ditado aí irmão? Para tudo tem esperança, como que é? Para tudo tem esperança, só não tem esperança parar, é isso que fala? É né? Com Jesus, até a morte, tem esperança. Só um amém aqui, alguém embarrou a sua cabeça, ninguém falou nada aqui, vou falar de novo. Até a morte em Jesus, ela tem esperança. Glória a Deus. E nós começamos a falar sobre esse passeio, não muito agradável, que o profeta Ezequiel fez. Ossos sequíssimos, e há uma pergunta e um diálogo. Deus pergunta para o profeta, está vendo esses ossos sequíssimos? Você está vendo esse cemitério, esse cenário miserável? E o profeta, estou vendo o Senhor? É osso, atrás de osso, é cabeça, é fêmur, é coluna vertebral, é crânio, é braço, é antebraço. Quantos ossos tem no corpo humano aí? Cadê os enfermeiros de plantão? Duzentos e? Oitenta aí? Eu sabia, mas foi só para testar, amém? Em nome de Jesus. Que cenário horrível Deus leva aquele homem, para mostrar a situação do povo de Israel. Essa é a mensagem de Ezequiel 37. Essa é a situação espiritual do meu povo. E uma pergunta é lançada. Ezequiel, poderão esses ossos? Deixa eu ver como é que ele... Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta diz, tu sabes, Senhor. E a pergunta para a igreja de Jesus Cristo hoje, Sara, nossa terra. Dia 13 de julho de 2021. Às 21 e 5. É. Qual seja a tua situação que você olhar hoje para a tua vida e qualquer área que tenha morte, você acha que pode ressuscitar, pode reviver hoje? A pergunta do Senhor hoje veio para você é essa. Poderá ressuscitar a área da tua vida que está morta? Um, dois, três, amém. Dois aqui e um balançou a cabeça. Bom, vocês têm que ser mais categórico, mais... Sara, nossa terra, amém? Em nome de Jesus. Sara, nossa terra é igreja de célula, irmão. É igreja de revisão de vidas. É igreja de Sara Conference. De Arena Conference. Então, quando você vai falar, ó, amém, fala-me com... Fala-me com energia, em nome de Jesus, amém, irmão. Senão eu também vou dormir aqui, em nome de Jesus. Está uma radrinha, vai dormir, amém? Poderá reviver as áreas da tua vida que são mortas nessa noite? Amém. Tu sabe, Senhor. E aí Deus dá uma ordem. Tem jeito, Ezequiel. Ainda que você ache que não tem jeito, que o negócio está feio. É só osso, não tem vida, não tem carne, não tem nada. Bom, o osso sequíssimo é porque era muito tempo e estava morto. Amém ou não amém? Sabe aqueles crânios que você vê, só tem o buraco lá, não tem nada, irmão. É só o osso. Diga osso. Osso sobre osso. Fala assim, é osso, irmão. Acho que veio daí essa palavra, né, esse ditado, né. É osso. Sabe quando aquele dia está difícil, você fala, irmão. Hoje está osso. Foi Ezequiel que falou lá, né. É, irmão. Está osso a situação. Hoje foi um dia de... Eu fui almoçar às cinco horas da tarde, então imagina se não foi osso. Irmão. Então, Ezequiel, profetiza esses ossos. Deixa eu ver a leitura bíblica. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito sobre vós, digo Espírito, e vivereis. E aí acontece uma, três coisas, diga, três coisas. Quem estiver anotando, pode começar a anotar, irmão. Diga. Porém, tendões. Sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabe porquê Deus queria mudar a situação do povo de Israel? Não era para mostrar que eles iriam sair do cativeiro babilônico, que eles eram uma nação escolhida, que eles eram os melhores do planeta, não. É para saber que eu sou o Senhor. Deus quer nos tirar de toda situação de dificuldade, de morte, de esterilidade. Mas quando Ele te colocar, num alto patamar, você tem que falar, foi o Senhor que me colocou aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui, que um dia vão se assentar, diante de pessoas grandes. E você vai lembrar dessa palavra, eu não sei quando, irmão. Amém? Deus manda falar. Você vai se assentar diante de pessoas grandes, de autoridades. E você vai lembrar, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu creio. E aí começa, irmão. Aí começa, porque Deus deu o quê? A ordem, amém ou não amém? Deus falou, ó, é assim que você tem que fazer. Quem quiser que eu faz? Ele fala assim, Senhor, deixa para amanhã. Senhor, primeiro me tira desse lugar que está feio o negócio. Eu já estou até com medo dessas caveiras. Senhor, me tira do vale. Porque cheira mal esse lugar. Senhor, me tira desse cenário feio. Não. Ele começa. Então, profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Diga um barulho. A obra começou na tua vida hoje. Amém? Você vai começar a ouvir barulhos, ruídos, vozes. Mas não fique triste, não fique. Irmão, é a obra de Deus na tua vida, amém? A Bíblia fala lá em Neemias, que quando Neemias chama o povo para edificar os muros de Jerusalém, as portas que estavam queimadas, a Bíblia diz que se levantou dois caras, Sambalá e Tobias. E eles chegavam todos os dias ali na frente do povo e falavam assim, poderão reviver das cinzas esse povo, essa nação? Vocês estão fazendo essa obra, mas não vão conseguir concluir. E todo dia se levantavam Sambalá e Tobias. Então, se você levantar Sambalá e Tobias na sua vida, fala, irmão, deixa eu falar, amém? Crie na palavra do Senhor. Aumenta só um pouquinho do meu volume, irmão, só vou gritar mais ainda e vou terminar sem voz aqui. Por favor. Um pouquinho do meu volume aqui. Pode ser no retorno aqui. Diga um ruído. Um barulho de ossos que se batiam contra os outros ossos. O que eu aprendo, Marcão? Em primeiro lugar, quando o profeta da ordem, aquele cenário, aquele cemitério, aquele ossário, a Bíblia fala que ouve um barulho e os ossos começaram assim a chegar um ao outro. O osso, o fêmur, a tíbia, o braço, o antebraço, os dedos, metocarpos, as falanges, o crânio, a coluna vai se ajeitando e cada osso procura o seu corpo, irmão, olha o mistério. E eles vão se organizando, diga organização. Você só vai viver a plenitude de Deus. Em primeiro lugar, se você estiver organizado no plano de Deus. O que que é isso? Melhora para mim, irmão Marco, estou entendendo, desce um pouco o nível. Você só vai viver a plenitude de Deus, quando você estiver inserido. Não num cenário de morte, mas num cenário de vida. Para nós aqui, células, participe da célula, irmão. Célula é o ar, é o oxigênio, é o que desenvolve a igreja, multiplica, a igreja cresce. Porque tem célula, irmão, amém ou não amém? O corpo humano não é feito de células? Vai dividindo, 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 multiplicando, multiplicando. E aí vira um nenenzinho, não é assim, irmão, lá? No útero da mulher? É, é ou não é? E você não participa da célula. E é online, hein? Só se tivesse a internet. Aí a gente conversa, chegou a vivo aí. Vai acabar o meu pacote de dados, irmão. Mas aquele dia Deus tinha uma palavra que ia mudar a sua vida na célula. Organização. Osso com osso. Se ajunta. Amém? Comunhão. Depois da célula, sempre tem comunhão, irmão. Vai ter aqui um... O maior evento da Saura na nossa terra. Ele é maravilhoso. Por causa da pandemia, vai ser online. Mas vai ser uma unção tremenda na igreja, irmão. Sara Conference. Todo ano nós vamos lá no Ibirapuera. Coisa mais linda, querido. O céu desce. O céu desce. Naquele lugar. E a gente... Irmão. Você tem que sair daqui com sua inscrição feita. Pela fé, amém? Diga, ossos. Se juntam. Amém. Segunda coisa que acontece. Cada osso é o seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que haviam... Tendões. Irmão. Ano passado eu quebrei o dedo. Não sei se vocês lembram, né? Quebrei o polegar. Quebraram o meu polegar, né? Ossos do ofício. Esse dedo veio para cá. E o médico ortopedista falou assim, ó. Vai precisar de cirurgia. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque quebrou na cabecinha da falange. E nessa falange, tem um tendão. E é o tendão que dá o quê? Força. Quando o profeta viu. E ele profetizou sobre os ossos. Começaram a se juntar. Quando ele olhou de novo, ele já viu tendões. O tendão, ele vai ligado ao osso. Amém? Senão não tem estrutura. O osso sem tendão, ele não tem ligamento. Ele não tem força. A força de Deus está na igreja. Após um discurso muito duro. No evangelho de Mateus, se eu não me engano. Jesus falou palavras verdadeiras, mas... Aquelas palavras... Elas eram tão duras que as pessoas que estavam ali naquela multidão, foi saindo um por um. E de uma grande multidão. Quando Jesus olhou, ele viu só alguns discípulos. Os doze. E quando Jesus olhou, ele viu Pedro e falou... E aí Pedro? Você também quer ir com eles? Pode ir. São duras essas palavras, Pedro? Se você quiser, pode ir, filho. Porque eu não vim aqui para enganar ninguém. Porque eu sou a verdade. O caminho é a verdade e a vida. Quer ir, Pedro? Pode ir, filho. E Pedro falou, Senhor. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Só Tu tem palavras, Senhor. Ainda que duras. Ainda que difíceis. Ainda que machuque o meu coração. Eu sei que as Tuas palavras vêm para me curar. E para me trazer salvação. Para trazer transformação, plenitude para a minha vida. Amém? Às vezes a gente acha que o culto vai ser só rodopeio, né? E não é, irmão. Principalmente aqui na igreja, amém? Mas é pentecostal, viu? Mas é do manto, mas... Deus trata com a gente na palavra. Amém? Tendão. É o que dá força. Liga. Comunhão. E a força, eu só encontro na igreja. Quando eu estou nos momentos mais difíceis. Isso aconteceu em cinco anos que eu estou aqui, irmão. Eu tive sempre um ombro para encostar. Amém? Eu sempre tive alguém para falar, peraí, vem chorar comigo, eu choro com você. E eu aprendi isso e eu faço isso também. Alegrai com os que se alegram. Chorar com os que choram. Tendões. Sobre eles, cresceram as carnes. Osso. Diga osso. Tendões. Carne. Bom, eu já tenho uma estrutura esquelética montada, sim ou não? É um corpo já, né? Mas ele é feio ainda. Amém? Falta algo. Eu sempre gostei de ir humanas, né? Nunca fui bom em exatas. Mas me virava. Mas eu sempre falo, né? Eu sou quase um médico formado pela USP com pós-graduação em Harvard. Porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Sempre gostei. Estudava muito, muito, biologia. Amara que eu gosto bastante. E você olhando esse cadáver agora, ele já é um cadáver, sim ou não? Não é mais um esqueleto. Ele tem o quê? Diga osso. Tendões. Agora Deus coloca? Carne é músculo, irmão. É força. Aonde você vai encontrar força, irmão? É no butaque da esquina? Hã? Responde, irmão. É na balada que tem ali de sexta-feira? Hã? É no pagode que rola ali daqui a pouco? Nada contra o pagode, irmão. Toquei pagode um bom tempo da minha vida. Mas Deus me libertou disso. Amém? Não contra o pagode, entendo. Todo o ritmo é do Senhor, amém? O rock, o pagode, o samba. A música é para Deus. Satanás roubou e detrupou. Amém? Onde eu estava? Música. Você vai achar a força com o seu vizinho que só reclama e nunca vir para a igreja? Falando os seus problemas e chorando as pitangas? Sim ou não? Não. Você encontra a força. O músculo é aquilo que cresce. Né, Marcão? Marcão é o nosso professor de educação física. Nosso doutor, professor, ministro há 35 anos na Ilha Bela, educação física. Amém? Professor mais antigo de Ilha Bela. E o músculo, quanto mais exercita, mais ele cresce. Olha, irmão, quer crescer? Se esforça. Se esforça. Na comunhão da igreja, você vai crescer. Plenitude em todas as áreas. Amém? Há um cadáver montado, irmão Marcos. E onde você quer chegar? A Bíblia fala que Deus mostra para Ezequiel. E agora é um cadáver com osso, tendão e carne. Mas Deus fala, ainda falta algo. E Ele coloca o quê? Pele. O que é a pele, irmão Marcos? Está no Espírito. Para você que não sabe, a pele é o maior órgão do corpo humano. É verdade ou mentira, Marcão? Sabia disso? A pele é um órgão de proteção. De couber? Glória a Deus. Esse corpo precisa de cobertura espiritual. E você só vai achar a cobertura espiritual, estando debaixo de uma autoridade espiritual. Mas o que me preocupa, irmão Marcos? O que que é? Eu falando, Marcos falando. É que tem um monte de gente hoje, que abre o celular, abre o seu computador, e fala, hoje eu não vou no culto, eu vou assistir o pastor tal, fulano de tal pregando, irmão. Cuidado. Essa semana eu fui ver um cara aí na internet, quase que eu desisti, irmão. Você acredita que eu fiquei contrariado? Cuidado com o que você vê na internet, irmão, com esses povos aí. Amém ou amém? Eu ouço o meu pastor. Amém? Que eu estou debaixo de uma visão. Eu ouço o meu líder. Amém? Que está aqui ó, suando, orando por você. Te cobrindo. Amém? Diga, pele. Cobertura espiritual. Bom, quem está debaixo de uma cobertura espiritual, é o que Jesus falou. O inimigo não toca. Quer que a sua família seja guardada, de todas as sortes de malignidades do mundo, esteja debaixo de uma cobertura espiritual. A pele é o que cobre o corpo. Amém? Amém? E em derradeiro, em derradeiro não, em último lugar. O que que acontece, irmão? Tem osso, diga osso. Tem tendões. Tem carne. Cobriu de pele. Agora é ou não é um corpo? É ou não é? Falta alguma coisa? Falta o que, irmão? Hã? Espera aí, então é um cadáver? Está morto. É isso? Presta atenção, irmão. Essa palavra começou o quê? No vale de ossos, no cemitério. Amém? Amém? E ela está indo para um momento agora de quê? De construção. Temos um corpo completo, mas ainda falta algo. O que que falta, irmão Marcos? O espírito. A palavra espírito, em grego, é ruá. Amém? Desculpa. Em hebraico é ruá. Ruá. E em grego é pneu. Que vem pneuma, né? Pneu, pneuma. Pneumonia, né? Amém? Em grego pneu. Pneuma. Falta o espírito. Falta o fôlego. Eufórico de vida. É aquele que Deus soprou na narina de Adão. Naquele, até então, boneco de barro. E Deus introduz, vida. Deus estava dizendo, Ezequiel, é um exército. Mas ainda falta, vida. Ora, profetiza, clama, aos quatro cantos dos céus. Do mundo espiritual. Para que o espírito, sopre, sobre ele dos quatro ventos. Ó espírito, sopre, assopre, sobre estes mortos. Para que? Vivam. Deus quer levantar a igreja viva, na plenitude que vem dos céus. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Nós estamos numa igreja assim. Porque, não estou criticando. Mas tem igreja, irmão, que não tem uma conversão no ano. Você acha certo isso, irmão? Uma igreja não tem um crente, uma pessoa salva no ano inteiro, irmão? 365 dias. Saram nessa terra, não. Nós estamos pregando o evangelho, amém? Ontem, eu estava trabalhando aqui na ilha. Eu encontrei uma irmãzinha, 86 anos, irmão. E eu comecei a conversar com ela, estava a pé e tal. Aí, parou o motoqueiro do lado, ela já falou, peraí, filho. Ei, qual o seu nome? Jesus tem um plano na sua vida, viu? Vai na igreja. 86 anos, irmão. Parecendo uma maracujazinha, toda enrugadinha. Linda, pregando o evangelho. Falei, irmão, que lição você está me dando, irmão? Com 86 anos pregando o evangelho. Assim, não me dá ruim, irmão. Ei, parou uma menina. Jesus te ama, vai para a igreja, viu? Tem culto, sabe? E a gente não prega para ninguém, irmão. A gente tem vergonha do evangelho. Minha filha tem 15 anos. Ela está viajando, né? Nossa, a tecladista. E eu falo para ela, filha, papai, nossa geração vai passar. Vocês é a igreja do futuro. E vocês têm que ser muito melhor que nós. Nós queremos que vocês sejam avivados, cheios do Espírito Santo. Que a geração de vocês seja muito cheia do Espírito Santo. Que a geração de vocês possa tocar gerações. Amém? Mas para isso precisa pregar a palavra. Do jeito como ela é. Mas, irmão Marcos, todo dia tem um escândalo. Falei, toma cuidado na internet. Não fique olhando essas besteiras, irmão. Senão você também cai na fé. Amém? Ai, pastor tal, caiu. Ministério tal. Irmão, não olha para o homem. Olha para Jesus. Pastor Tiago fala todo dia aqui. Não olha para mim. Eu sou falho. Eu vou decepcionar. Aí você vai sair da igreja? Porque o pastor fez isso, aquilo. E o pastor é homem, querido. Diga, homem é homem. Deus é Deus. Você serve homens? Ou você serve a Deus? Honramos os homens. Honramos os homens. Mas servimos a Deus. Amém? Diga, Espírito. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. O que que era isso? A promessa da restauração daquela nação. Que outrora, ali naquele momento, se encontrava em miséria. Bom, escravo é miserável, amém? Mora em terra estrangeira, não tem onde morar. É escrava. Não tem liberdade. Para comer tem que pedir. E geralmente só come as migalhas. Amém ou não amém? Essa era a situação do povo de Israel. E qual a situação da nossa igreja hoje? Eu. Como é que está a minha vida espiritual? É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Nos colocar dentro do cenário. E falar, Senhor, como que eu estou nessa situação? Só está osso? Aparece um nervo, um tendãozinho? O tendão dá movimento, né? Quando rompe um tendão, irmão, perde o movimento. Tem muita igreja que só está o osso. Porque não tem movimento. E quando rompe um tendão do dedo, o dedo perde o movimento. Aí é necessário o quê? Uma intervenção cirúrgica. Eu não sei qual a forma, né? Eles falam que amarram, mas eu não sei como que é. Se amarram, literalmente. Não sei como que é. Mas aquele tendão precisa ser religado, amém? Diga, é religar. Deus vai religar tudo aquilo que te trazia fraqueza. O elo fraco, ele sempre rompe. Amém ou não amém? Hoje Deus está soldando com o maçarico dos céus. Amém? Toda a fraqueza da nossa vida vai cair por terra hoje. Diga Espírito. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis. E estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Diz o Senhor. Feche seus olhos. Por um instante, curva a tua cabeça, querido. Eu não tenho mais tempo. Mas essa palavra, ela é muito mais profunda do que aquilo que eu tentei explanar neste lugar. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus. Venha trazer a luz da revelação. Que área da tua vida hoje precisa receber vida? Que área da sua vida hoje precisa receber? A reconstrução. Que área da sua vida hoje precisa ser religada? Que área da sua vida hoje precisa receber força que vem dos céus? Porque muitas vezes tentando fazer do nosso jeito, mas do nosso jeito não vai. Porque não é na sua força, mas é na força do Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida. Que há esperança para a igreja do Senhor. Deus não quer uma igreja parada, mas Deus quer levantar um grande exército que se movimenta a todo momento. O cenário era de osso, o cenário era de morte, era um cemitério, um vale de ossos secos, não tinha nada, só morte, só osso, não tinha vida. Mas Deus transforma agora, mas Deus transforma agora, mas Deus transforma agora, num grande exército. Mas irmão Marcos começou com o cenário feio, eu nem sei se eu teria coragem de entrar ali naquele meio. Irmão Marcos, você não sabe o cenário que eu vivo e que eu moro. Ei, Deus não quer saber onde você mora, como você mora, com quem você mora, por que você mora. Deus quer saber que Ele está te levantando para ser um grande soldado nesse exército. Amém? Eu passei muito tempo da minha vida achando, que eu era pequeno, que Deus não olhava para mim, e que eu não ia chegar a lugar nenhum. E em um determinado momento da minha vida, ainda muito jovem, eu consegui enxergar só um cenário igual esse. Morte, 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 desesperança, tristeza, falta de futuro. Mas aí Deus vem e Ezequiel 37 fala, eu posso mudar toda a situação, ainda que seja impossível aos seus olhos. Amém? Que área na tua vida precisa de transformação hoje? Que área na tua vida precisa de transformação para você receber plenitude que vem do céu? Comece a falar com Deus agora. Agora é você e Deus querido, não é mais eu não. É você e Deus. Começa a orar e pedir para que venha a força, a reestruturação. Começa a fazer parte desse organismo. Eu quero ser soldado de Cristo e fazer parte do exército que Deus está levantando. Deus precisa de você. Ele precisa da tua disposição. profetiza na tua casa a salvação, profetiza na tua casa a libertação, profetiza na tua vida. A força que vem de Deus. Você que está assistindo a esse culto. Irmão Marques, eu não tenho forças para voltar. Tem pessoas que estão distanciadas. Tem pessoas que andavam com Cristo. E hoje, andam no vale de ossos secos. Ei, Deus tem um propósito. Retorne para o Senhor nesta noite. Fala, eis-me aqui Senhor. Sopra sobre mim o teu Espírito. Renova minhas esperanças. Em nome de Jesus. Sopra Espírito sobre eles. Sopra Espírito sobre a tua igreja nesta noite. Sopra Espírito sobre as nossas vidas nesta noite. O fôlego de vida, a esperança, a força que vem do céu, tira toda a tristeza espiritual. Todo o cansaço, toda a morte espiritual. Nós rejeitamos as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Tendões, carne, pele e espírito. Tendões, carne, pele e espírito. E um cunhado. E um monte de ossos. Se transformou num grande exército. Mas irmão Marques, olha o país que nós estamos vivendo. Olha a nação que nós nascemos. Olha a rua que eu nasci. Olha o bairro que eu nasci. Olha a cidade que eu nasci. Olha a família que eu estou. A família que eu nasci. Ei, não olhe o cenário. Olhe para o autor e consumador da tua fé. E comece a profetizar. O emprego que você precisa. O curso que você precisa. O trabalho que você precisa. Os sonhos que você precisa. Comece a profetizar. Porque há poder em tuas palavras, diz o Senhor. E aquilo que tu profetizares, irá acontecer. Porque foi assim com Ezequiel. E assim será com a igreja nesses dias. Eu vou viver os meus sonhos. Comece a falar aí. Fique de pé em nome de Jesus. Comece a falar. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver ainda esse cenário de morte. Eu sei que o Senhor tem vivido na formação. Comece a viver. Comece a falar. Comece a imaginar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Deus quer ouvir. A tua oração nessa noite. Deus quer ouvir a tua oração nessa noite. Comece a orar. Qual a área da tua vida está morta? Está tudo bem, irmão? Se estiver tudo bem, não precisa vir na igreja mais não. Eu preciso de muitas mudanças na minha vida. Por isso que eu estou aqui na casa do Senhor. Comece a orar aí. Agora é com você, Ezequiel. Profetiza a vida do homem. Profetiza. Profetiza a mudança que você quer. Profetiza o milagre que você deseja. que área da tua vida você precisa de mudança? Profetiza a vida do homem. Aleluia. Comece a profetizar. Será que a situação é tão desgraçada que você não consegue falar? Ainda que você não tenha fé, Deus pode mudar. Deus pode te entregar dons. Deus pode te fazer um grande homem e mulher de Deus. Cheia do Espírito Santo. Porque Ele sopra hoje sobre a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Comece a declarar sobre a tua vida. Eu queria chamar aqui na frente. É rápido, irmão. Nós não temos mais tempo. Mais tempo. Se essa palavra falou com você em algum momento. E alguma área da tua vida ainda tem. Você sente que não floresceu. Não. Não se reestruturou. Ainda precisa. Não tem vida. Se a morte tem assolado os teus sonhos. Irmão, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Rápido, rápido, rápido. Eu já estou aqui. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro que preciso da misericórdia. Eu sou o primeiro que está aqui. Porque essa palavra já falou no meu coração. Muito forte. Está falando. Tem áreas da minha vida que precisam ser religadas. Fortalecidas. E por isso que eu estou nesse altar. Pela misericórdia do Senhor. Então você que precisa. De vida em alguma área da tua plenitude. Vida em alguma área da tua vida. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Profetiza sobre essa área. A minha finança, irmão Marcos, está morta. Minha vida financeira está morta. Não prospera. Não cresce. Não tem vida. Minha vida financeira está morta. 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 Legenda Adriana Zanotto